Atenção, se você é uma dessas pessoas, não invista em bolsa de valores que você vai perder dinheiro. What's up pessoal, meu nome é Leandro do canal Leandro Mentor, onde eu trago dicas e informações dos Estados Unidos para você estar aplicando e fazendo em dólar, trabalhando diretamente na tela do seu computador, morando em qualquer lugar do mundo. Se você já gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, onde eu sempre trago dicas. Você vai ser um dos primeiros a saber se você clicar no sininho aqui acima e deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema nenhum. Se no final do vídeo você não gostar, pode colocar o seu like, que a amizade vai ser a mesma e eu sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês aqui. Pessoal, vamos falar uma coisa muito séria que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, as pessoas, os gurus querem vender cursos, querem ensinar como investir em bolsa de valores. Eu vou dizer a você direto se dá para fazer dinheiro, se dá para ficar rico ou não, tá? De certa maneira, não fica rico, tá? De certa maneira, faz dinheiro, mas vamos lá que eu vou estar apresentando os detalhes do porquê para você poder encaixar ou não. Então tá, eu vou começar pelo meu exemplo, eu já trabalhei basicamente em três bancos no Brasil. Um deles foi o Santander, que eu fazia empréstimo consignado, vendia dinheiro para as pessoas. O outro foi o Banco Alfa, também de investimento. E o último foi o Banco Safra, grandes investidores do Brasil, do exterior ou médios. Realmente, eu fazia consignado, fazia empréstimo e também trabalhava com ações lá. Eu tive uma experiência de dentro do banco, o que basicamente eles fazem nas ações. Eles impulsionam para as pessoas se interessarem em determinado capital, para ter um evaluation muito maior de determinada categoria. Então, vamos tomar bastante cuidado que, no meu ponto de vista, não vale a pena você investir em ações, caso você não tenha muito dinheiro para investir. Eu vou dar o meu exemplo que eu acho, tá? Por experiência de fora ou de dentro também, não vale a pena você investir em ações se você não tem o seu primeiro milhão, no mínimo do mínimo, tanto em dólares ou reais. Se você tem menos que isso, caia fora das ações. O porquê que eu falo isso? Não é investimento ruim, até mesmo esses gurus, eles vendem essa proposta, que também não é 100% mentira, que é muito melhor investir em ações do que na poupança. Com certeza, a poupança, ainda mais a brasileira, é um péssimo investimento, que você vai queimar dinheiro lá. Porém, você não vai ficar rico, não vai mudar a sua vida você investindo em ações. Vou dar um grande exemplo do Brasil, que é o Thiago Negro, do canal Primo Rico. Ele até mesmo saiu da boca dele também, que eu vou falar agora, que ele nunca ficou rico através de ações, e sim uma estratégia, um meio para captar as pessoas para o público dele, para o canal dele. E o que ele fez? Como se fica rico? Como ele fez os primeiros milhões dele? Hoje em dia, ele é multimilionário, porque juntou uma coisa com a outra, porém, ele fez os seus primeiros milhões vendendo o curso. Aí que tá, ele fez os seus primeiros milhões, ou seu primeiro milhão, vendendo o curso para as pessoas, ensinando como você investir na Bolsa de Valores. Porém, se você não tem muito e muito dinheiro para você estar realmente ganhando dinheiro através das ações, você não vai ganhar dinheiro. A dica que eu dou é realmente você investir em você mesmo, conhecimento próprio, você comprar um curso específico que realmente você possa fazer dinheiro. Por exemplo, eu não conheço nenhuma pessoa que seja muito rica através das ações. Claro que se ele tem muita experiência de anos e anos atrás, no mínimo 10 anos atrás, ou ele tem muito dinheiro para aplicar, ele vai ficar rico, ele vai. É muito melhor deixar a poupança, como eu falei. Porém, para investidores pequenos que estão começando, invista em você, em conhecimento, em mindset, em pessoas que vão te agregar, pessoas de high level, que vai mudar o seu pensamento, que vai abrir oportunidade, que vai aumentar o seu network. E voltando a falar do Primo Rico, ele não ficou rico, através das ações, e sim, trazendo, captando clientes, tanto é que a empresa que ele trabalha por trás de todo o Primo Rico, de todo o que ele vende, essa proposta que ele vende, está a XP. A XP também é do Banco Itaú, também é uma financeira, que contratou esse rapaz aí para estar fazendo esse marketing, fazer a captação dos clientes através do evaluation da empresa para as pessoas investirem na receita da empresa. O que acontece? Essas instituições financeiras, assim como a política, elas devem, elas gostam, e aí sim que elas fazem dinheiro, é manipular as pessoas. Por exemplo, as grandes empresas, jornais, infomoney, tem a Exame também, que também são instituições financeiras, bancos que vão passar essa informação, que vão vender essa informação para você estar investindo neles, e nem sempre você vai mudar a sua vida. Claro, você pode fazer um dinheiro ou outro ali, mas uma coisa que um longo prazo, médio prazo, 10, 20, 30, mil reais ou 40, não sei, vai depender do valor que você investir, não vai mudar a sua vida. E sim você fazer a captação de um conhecimento que realmente você possa fazer milhares de reais. Como eu estava falando, eu não conheço nenhum investidor em ações que seja rico através disso, e sim dos cursos que eles venderam. Por exemplo, um exemplo muito clássico é o de gestor de tráfego. Eu já conheço gestores de tráfego que trabalham para pessoas grandes, que fazem, que ganham muito e muito dinheiro, vivem uma vida muito boa, ou até mesmo, caso você queira ser o seu próprio patrão, que você pode ser o seu próprio gestor de tráfego. Essas pessoas faturam milhões, milhões por mês, por ano, fazendo esse tipo de coisa, e não com ações. Outro problema da Bolsa de Valores das ações é o cenário externo, interno, que você vai depender, vai depender do dólar também. Não que o dólar seja um ruim, porque até mesmo nesse canal eu super recomendo você estar ganhando em dólar. Então, é uma estratégia legal, porém, vai depender referente ao real, ao dólar. Já é um ponto negativo nesse sistema de ações também. Eu já conheci pessoas que perderam milhares de reais e dólares também, através das ações. Então, não é coisa para gente pequena, é para coisa de gente milionária, para ter seus milhões, para que se você perder, não vai fazer muita falta. Mas agora, pessoas que têm menos de um milhão para estar investindo em ações, na minha opinião, cai afora. Mesmo assim, vou te dar uma dica, caso ainda você queira investir em ações, não é o pior dos piores, que é melhor que a poupança, mas não vai mudar a sua vida, na minha opinião, não vai te deixar rico, prosperar muito através das ações. Mas, mesmo assim, caso você queira investir, procure por Small Caps. Eu também vendia esse tipo de produto, que são empresas pequenas, que estão começando na Bolsa de Valores, em ações, que, através desse sistema, são empresas novas, pequenas, que, se elas, por exemplo, deram um salto, crescerem do dia para a noite, praticamente, você vai ficar rico. Assim, você vai ficar rico. Mas, eu vou dizer, ser sincero para você, é muito difícil acontecer isso. Bom, isso é tudo, pessoal. Eu vou te dar mais dicas ainda. Peço que você deixe o seu comentário lá abaixo, deixe o seu curtir, o seu dislike, caso você não gostou. Compartilhe para várias pessoas, que eu tenho certeza que você conhece, pessoas na sua família ou amigos que já pensaram em investir e, de repente, ganhar mais dinheiro através disso. Compartilhe para eles, que vai ser bem interessante, no grupo do WhatsApp também, do Telegram, que isso também vai estar me ajudando e vou estar ajudando você. Isso é tudo. Também se inscreve lá na minha conta do Instagram, que também você vai estar me ajudando e lá eu posto coisas interessantes, relevantes para você. Então, isso é tudo. Valeu, um abraço.